Olá, amigos otakus, e sejam muito bem-vindos à mais recente edição do Diário Otaku, a rúbrica aqui no Otaku PT, onde eu falo com vocês sobre as mais recentes novidades relacionadas com anime, manga e videojogos. E começa este Diário Otaku a falar com vocês sobre Kimetsu no Yaiba, não a série anime, mas sim o seu material de origem, o mangá. E surgiu então a novidade pela Shonen Jump, que a próxima edição, dia 11 de maio, vai fazer o mangá entrar no seu clímax. Ok, será que Kimetsu no Yaiba se está a aproximar do seu fim? Será que vai terminar? O termo clímax no Japão é utilizado de uma maneira ligeiramente diferente daqui do Ocidente. Para nós o clímax é o auge da história, a história depois pode continuar, cada personagem segue a sua própria rota, a sua própria história. Geralmente, no Japão, o termo clímax é utilizado normalmente para definir o fim de alguma coisa, o fim de uma obra, o fim de um anime, o último episódio, o último volume. Fica aqui a dúvida o que é que eles querem dizer com este clímax. Dia 11 de maio nós certamente vamos ter mais novidades. Dois dias depois, dia 13 de maio, nós vamos ter o lançamento do vigésimo volume de Kimetsu no Yaiba, ou se preferirem, em inglês, Demon Slayer, mas é um tanto ou quanto estranho. É que Kimetsu no Yaiba está a vender muito, mas mesmo muito. Eu não sigo o mangá, sigo só o anime, por isso deixo-vos a vocês a questão para me deixarem aqui nos comentários. Será que o mangá de Kimetsu no Yaiba está num ponto em que pode realmente terminar? Ou nem por isso lá está? Eu quero ser surpreendido com a história, não quero conhecer ou saber o que é que vai acontecer na história de Kimetsu no Yaiba, prefiro acompanhar o anime, por isso em termos da história eu não sei o que é que vem aí, sei mais ou menos o que é que vai acontecer no filme de Kimetsu no Yaiba, que vai estrear em Outubro deste ano, basicamente o filme vai continuar a história da série anime de Kimetsu no Yaiba. E lá está, vocês que acompanham o mangá, deixem aí embaixo nos comentários. Acham que Kimetsu no Yaiba está ali no ponto mesmo para terminar? Será que o pessoal pode fazer algo tipo Tokyo Ghoul, que o mangá terminou eles, depois continuaram com Tokyo Ghoul, é, é, acham que isso não é possível? Já há uns tempos atrás a autora do mangá tinha dado a entender que o mangá se estava a aproximar do seu final. Mas não deixa ser um bocado estranho, Kimetsu no Yaiba o ano passado foi o mangá que mais vendeu, conseguiu ultrapassar One Piece, um feito inédito, nem Attack on Titan, quando estava no auge da subpolaridade, conseguiu fazer isso e também Kimetsu no Yaiba tem muito que agradecer ao estúdio fotábulo, que o ano passado fez aquela adaptação para a série anime sublime, muito bem animada. Kimetsu no Yaiba vendia razoavelmente, mas depois da série anime explodiu completamente em vendas e fica aqui a dúvida, como é que uma coisa que faz tão sucesso pode terminar? Será que vai mesmo realmente terminar? Nós já vimos as editoras às vezes a forçarem as obras a continuar um pouco mais, lembro-me por exemplo de The Promised Neverland, os autores queriam terminar a história e basicamente a editora obrigou-os a continuar um bocadinho mais a história, algo que eles não gostaram muito, mas ok, dinheiro, fala mais alto e lá continuaram a história de The Promised Neverland, será que com o Kimetsu no Yaiba eles vão fazer isso ou vai mesmo a história terminar? Este termo clímax é um bocado duvidoso, tanto serve para uma coisa como para outra, os japoneses tanto lhe dão um termo, a designação ocidental, como a sua própria interpretação, é um bocado, um tanto ou quanto estranho por isso pessoal, deixem nos comentários a vossa opinião sobre isto. E Kimetsu no Yaiba, que esta semana se envolveu aqui numa polémica, não propriamente de Kimetsu no Yaiba, mas um jogo, um jogo coreano, geralmente costumam ser os chineses a fazer estas proezas, mas desta vez foi um jogo coreano, um jogo que foi lançado na Play Store e passado 5 dias foi removido da Play Store, um jogo que teve uma vida bastante curta e foi um jogo que foi fortemente acusado de fazer plágio de Kimetsu no Yaiba e como vocês podem ver aqui pelo screenshot, eu não sei como é que eles pensavam passar despercebidos com este design. Até a própria história era muito semelhante à de Kimetsu no Yaiba, tínhamos o protagonista, família morta por demónios, ele parte numa jornada para vingar a sua família. Ok, design de personagens, protagonista, cicatriz no olho, até os outros personagens vestem-se e têm ataques muito iguais a Kimetsu no Yaiba, por isso definitivamente eu não sei como é que estes colianos, como é que lhes passou pela cabeça que ninguém ia reparar que o jogo que eles fizeram era basicamente uma cópia do design de personagens de Kimetsu no Yaiba, muito, muito, muito estranho. Outra das polémicas desta semana envolveu o jogo The Last of Us Parte 2 e os fás ficaram muito, muito, muito zanguados quando subitamente começaram a surgir na internet spoilers sobre o final The Last of Us Parte 2. Isto foi um pesadelo de relações públicas para a Naughty Dog, de certeza absoluta, toda a gente ficou muito desiludida, a própria editora veio publicamente dizer que também estavam muito desiludidos com isso e que é que isso acabou por causar o anúncio precoce da data de lançamento de The Last of Us Parte 2 que vai ser dia 19 de Junho, por isso no meio disto tudo ficámos a saber quando é que o jogo vai ser lançado, mas já há muita gente acabou por levar com spoilers. Eu felizmente consegui escapar mais ou menos dos spoilers, o pessoal no AtacoPT até se portou razoavelmente bem nos comentários, só bani uma pessoa da nossa conta de Twitter que realmente colocou lá uns screenshots que eu com o olho fechado outro aberto acabei logo por banir quando me apercebi mais ou menos o que é que estava ali e apaguei do nosso Twitter, por isso para já ainda não tenho história The Last of Us Parte 2 estragada, algum pessoal diz que não gosta muito como é que o jogo vai terminar, mas eu quero ver se continuo até Junho sem saber como é que a história vai decorrer, gostei muito da história do primeiro jogo, acabei por assistir ao jogo por gameplays, não joguei pessoalmente o jogo, vamos ver o que é que vem aí, mas foi uma desilusão e muita gente online, aliás, acredita-se que quem fez o leak foram o pessoal da equipa da Naughty Dog que acabaram por vazar de propósito o final do jogo, uma maneira de se vingarem contra a editora, é notório, já foi notícia notícia por múltiplas vezes, que basicamente é uma cultura de crunch, das pessoas trabalharem muitas horas seguidas, são mal pagas e por aí fora, e muita gente acredita que deve ter sido um grupo de pessoal que trabalha no jogo que para se vingar da companhia acabou por fazer o leak do jogo, ou da história, do final da história do jogo, eu acho que não foi propriamente a ideia mais brilhante, acabaram por se prejudicar a eles e os outros, e os seus companheiros de trabalho, não propriamente a editora, e não deixa de ser uma situação bem, bem desagradável, espero que se vocês forem faz The Last of Us, ainda não tenham levado com spoilers, e vamos ver se até junho conseguimos escapar aqui pelo meio da internet, de todas essas imagens que andam por aí. Já aqui no Ataque PT, tínhamos falado sobre o final da novel de Overlord, tínhamos dito que ia terminar no seu 17º volume, e basicamente esta semana, com o lançamento do 14º volume, tivemos a confirmação oficial, Overlord vai mesmo terminar com o lançamento do 17º volume da novel, e isto tudo por birra do autor. Se vocês saiam o Ataque PT, já sabem mais ou menos o que é que aconteceu, o autor de Overlord ficou muito irritado, quando começou a ver na internet circularem versões pirata da sua novel, ficou mesmo, mesmo muito irritado, diz ele que estava desmotivado, provavelmente ia tirar um volume à novel, que era o 18º volume, que ia tirar e ia terminar um volume mais cedo, a história de Overlord, e diz ele que depois de terminar Overlord, provavelmente se calhar vai voltar a trabalhar para um escritório. Vemos aqui alguém muito zangado, e que aqui um bocado por birra, em forma de protesto, vai terminar a sua novel mais cedo. Overlord que teve a sua terceira temporada em 2018, animação pelo estúdio Madhouse, se vocês não sabem como é que é a história de Overlord, basicamente o que é que nós temos, temos um mundo virtual que se chama Yggdrasil, temos o nosso protagonista, os servidores daquele jogo são desligados, mas ele opta por não fazer logout, mantém-se ali, os NPCs começam a ganhar personalidade, e ele transforma-se ali na imagem de um bruxo muito poderoso, um esqueleto, decide então tornar-se o dono e senhor daquela nova realidade. Muito se faz de Overlord, mas um autor que não gostou nada do que é que estava a acontecer em termos de pirataria, e que por birra diz, ai é, ai fazem pirataria, então acabou. Com o novo trailer nós tivemos a confirmação de que será na temporada de verão, em julho, que vai estrear o próximo Crushy Roll Original. Nós nesta temporada temos Tower of God, e na próxima temporada vamos ter a estreia de uma adaptação para a série anime de outro mangá coreano, The God of High School, uma série anime que é animada pelo estúdio Mapa, que vocês conhecem de Dororo, e tem como diretor o diretor The God of Vanishing Line. Parece estar muito cool, uma série anime que mistura aqui um ambiente um bocadinho old school, nós temos o nosso tradicional torneio de artes marciais, os lutadores são estudantes, e basicamente quem conseguir vencer aquele torneio tem direito a um desejo a que seja concretizado qualquer coisa que essa pessoa queira. Muito cool, pelas imagens que já vimos, dá para ver aqui que tem coreografias de combate muito bem conseguidas, lá está a estúdio Mapa, em Dororo, também gostei muito do que eles fizeram, aliás, Dororo para mim foi uma das minhas séries anime favoritas, da época em que estreou, por isso, muito cool. Tenho aqui muitas expectativas, aliás tenho mais expectativas para este The God of High School do que atualmente para o Tower of God, embora eu esteja a ver Tower of God e esteja a gostar. Algumas dúvidas aqui no primeiro episódio, mas depois do segundo, acho que a coisa melhorou. Se vocês acompanham o Otaku PT, já nos viram noticiar muitos, mas mesmo muitos adiamentos de animes à custa do Covid-19, suas mesma dúvidas se a temporada de verão vai estrear normalmente, algo que eu tenho quase certeza absoluta que não vai. Temos animes que foram adiados de Abril para Julho, que muita gente tem sérias dúvidas se vão acabar a postrear, estou a falar, por exemplo, Rio Zero 2, Sword Art Online Alicization, neste momento, estado de emergência no Japão, está tudo parado, os atores de voz não estão a gravar vozes, ninguém está a trabalhar nos estúdios de animação e por isso todos os animes foram ali mais ou menos parados. E para os fases de anime vamos ter aqui uma data crucial. A próxima sexta-feira o governo japonês vai reunir-se e eles vão decidir se vão renovar o estado de emergência ou não no Japão. Por isso, sexta-feira é daquelas datas extremamente importantes para a temporada de verão, principalmente. Se na sexta-feira o governo japonês disser, não, vamos renovar novamente o estado de emergência, o Japão vai ficar mais 15 dias em estado de emergência, só trabalha quem tiver mesmo mesmo que trabalhar. Podemos dizer adeus à temporada de verão e a grande parte da temporada do outono. Quase certeza que isto vai ter implicações brutais, por isso sexta-feira é o dia D. Se vocês nos virem no Ataco PT a noticiar, o Japão renova o estado de emergência, podem ter certeza que vão estrear muito poucos animes, mas mesmo muito poucos animes na temporada de verão. Temos na temporada de verão perto de 60 animes para estrear, mais de 60 animes para estrear. Se estrearem uns 20 já vai ser com sorte, vamos ver. Por isso, pessoal, estejam atentos às notícias. Se vocês virem Japão prolonga ou volta a colocar novamente o estado de emergência ou dá mais de 15 dias de estado de emergência, adeus anime. Quase certeza que ReZero, Sonor Art Online e outros animes do género não vão estrear. E para terminar e por falar em adiamentos, tivemos também o adiamento para dia 9 de julho do jogo Sonor Art Online Alicization Lycoris. Já num vídeo anterior eu tinha comentado com vocês que quase certeza absoluta que este jogo ia ser adiado e é que vamos por ter a confirmação. Porquê? Este jogo era para ter estreia em maio e ia coincidir com a estreia da segunda parte, da última parte de Sword Art Online Alicization. Como vocês sabem, o anime de Sword Art Online Alicization, o seu último curvo, foi adiado para julho. Vamos ver se vai estrear ou não. E claro está, o jogo que se ia basear muito na publicidade que ia ter a graças à série anime já não ia estrear em maio e acabaram então por o adiar para julho para tentar coincidir novamente a estreia do jogo com a estreia da série anime. Mas tal como vos disse anteriormente, se a série anime não conseguisse estrear no verão eu acho que eles se calhar não vão ter coragem de adiar novamente este jogo. Claramente já está feito. Eu só o que querem é que o jogo estreie ao mesmo tempo da série anime. E este jogo, o Lycoris, que tem uma história diferente de Sword Art Online Alicization. A história vai seguir a série anime até esta última parte da história que estreou nas nossas TVs na série anime. A partir deste momento, a história vai se dividir. Vamos ter a história da série anime, da última parte da série anime de Sword Art Online Alicization e depois temos uma história de Sword Art Online Alicization Lycoris onde eles vão introduzir uma nova personagem e a história vai diferir. Por isso, se vocês não gostarem da maneira como a série anime vai terminar podem sempre tentar o jogo e ver uma maneira alternativa de como aquela história vai acabar por terminar. Amigos Otakos, estas são apenas algumas das muitas notícias que nós fomos colocando ao longo da semana no OtakuPT. Não se esqueçam de visitar o nosso website. Não se esqueçam também de nos ajudar. Dar aquele like épico neste vídeo. E se ainda não fizeram, subscrever este nosso canal de Youtube. Nós falamos com vocês sobre anime, manga e videojogos. Forte abraço! Até a próxima!